Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo Cardoso do canal Vlog de TI com mais um vídeo pra vocês. Trago nesse vídeo aqui um unboxing. Eu não sei o que é ainda, eu só já abri a embalagem aqui pra poupar tempo. Já vou tirar da embalagem. Creio eu que seja a placa de LEDs rítmicos que eu comprei. Ver isso aqui, abrir. Uma coisa que eu observei aqui na embalagem é que o vendedor declarou como eletrônicos 10 dólares gift. Só que não comprei nada de 10 dólares. Então isso aí pode acarretar em problema pra gente aqui no Brasil, pelo menos, né? Que qualquer coisa é taxada. Isso aqui é bem interessante, pelo que eu tô vendo é uma placa de treinamento de solda de SMD. É isso mesmo. Então pessoal, isso aqui é uma placa pra fazer treinamento de solda de componentes SMD. Então se você não quiser estragar nada em casa, retirando, colocando SMD e etc. Não tiver nada pra fazer o treinamento, você pode comprar essa plaquinha. Vem com um monte de componente SMD. Isso aqui é resistor SMD. Não sei se tá dando pra ver legal aí. Não vai dar pra ver muita coisa porque é realmente muito pequeno. Um pouco mais, mais alguns resistores. Esses aqui são um pouco maiores. A placa em si. Mostrar ela aí com detalhe, porque se alguém quiser fazer a compra aí, já vê como que é o produto. SORT32, tá escrito aqui. Eu tenho umas identificações. Tem aqui mais alguns componentes. Coisas bem pequenas aí. Tudo pra você pegar a prática com um componente SMD. Tem um aqui que é um componente único. Só tem um. É um LED. E um CI. Deixei ali tudo de canto. Agora eu vou abrir esse pacote aqui. Creio que esse seja os LEDs rítmicos. Ó pessoal, veio muito bem embalado. Geralmente não vem com tanta proteção assim. Geralmente vem um pacotinho assim. Dentro do saco. Só aí o saco tem plástico bolha aqui dentro. Veio muito bem embalado, viu? Realmente bem protegido. E essa aqui realmente é a placa de LEDs rítmicos aí. Só pra vocês verem. Então a gente vai fazer a montagem disso aqui provavelmente juntos. E eu vou mostrar o projeto final pra vocês. Dele funcionando. Vamos fazer um teste aí da placa. Esse aqui, diferente da matriz LED, dá pra praticar muito mais a solda. Porque tem muito mais componentes. Pela quantidade de pontos de contato. Aqui a gente vai ver que a gente vai utilizar muito mais solda. Então pra quem tá iniciando aí. Vai ter mais um vídeo. E já tem um vídeo da primeira solda. De como fazer a primeira solda. Da montagem da matriz LED inteira. Então eu vou colocar o RL aí na descrição. E aqui vamos abrir esse saquinho pra ver o que tem. Tem aqui os LEDs com um R, provavelmente Red. Mais LEDs com um B. Creio que tem os 10 LEDs aqui, Blue. E LEDs com um G. Então Green. Então não vamos misturar isso aqui. Porque se misturar na hora da montagem. A gente vai ter que ficar ligando pra descobrir o que é o que. Tira do saco realmente na hora da montagem. Dá de fazer a solda lá. Temos aqui um conector de alimentação. Deve ter uns 10 centímetros mais ou menos. 10, 15 centímetros. Alguns desses componentes aqui vieram tudo junto. Não vem saquinho separado. Tem uns transistores aqui no meio dos resistores. Atravessados. Se eu virar vai cair. Mas só pra vocês darem uma olhada. Depois a gente vai... Na montagem a gente mostra com detalhes. Mais alguns aqui que vieram misturados aí no meio. Olha só. Veio um pouco misturado essas coisas. Os LEDs. Seria melhor se viessem com os LEDs. Tudo em saquinho tranquilo. Temos aqui o microfone. Vários componentes aqui. Conector. Enfim. Na montagem eu mostro com mais detalhes pra vocês. Tudo o que é o que. E a gente vai fazer a montagem dessa placa juntos. E vamos ver ela funcionando também. Beleza pessoal? Então se você gostou do vídeo. Dê um joinha aí que ajuda a gente na divulgação. Comente se você já fez a montagem de uma placa dessa. Se deu certo. Coloque nos comentários aí alguma sugestão. Dúvida. Qualquer dúvida com a parte de solda. Porque quando eu for fazer a montagem dessa placa aqui. Quando eu for fazer a montagem dessa placa. Eu já tiro as dúvidas que ficarem nos comentários desse vídeo. Então vem aqui embaixo. E coloca nos comentários a sua dúvida. Pra ela ser respondida quando a placa for montada. Beleza pessoal? Então eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço. E tchau.